Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Música Alô, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo meio de mente para você se inscrever no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para mais amigos que os maltinos conhecerem o nosso simples e o meio de trabalho. Seja membro do nosso canal, deixe seu superchat. Se você der também, hoje também, vai ser muito bem-vindo, para manter o nosso canal aqui de pé. Meus amigos, pedi muito obrigado a todos. A partir da meia-noite de hoje, estou completando 48 anos de idade, com muita saúde, com muita paz. Passando de momentos complicados, que a gente está resolvendo tudo, graças a Deus. Estaremos fazendo o nosso aniversário hoje, aos arredores de São Januário. Em São Januário, espero que o Vasco traga uma grande vitória ali nas arquibancadas, dando esse presente, vencendo, saindo dessa zona maldita. E agradecer a todos pelas mensagens de carinho. E dar um abraço ao Luiz Roberto Levenciano. E quando eu postei à meia-noite, gente, eu fiz uma postagem no Instagram do meu aniversário, o Leve foi uma das primeiras pessoas a curtir a postagem e me parabenizando, dando uma mensagem de carinho e me parabenizando pelo meu aniversário. Um abraço no teu coração, é por isso que você é essa pessoa maravilhosa, que a gente espera, na sua humildade, na sua simplicidade, que no dia 11 de novembro você seja o nosso presidente, o presidente do clube de regatas Vasco da Gama. E, enfim, dessa vez, sem sacanagem, sem momento, e você representar todos os milhões de estudos de Maldinhos espalhados por esse mundo nos próximos três anos de mandato, que pode ter certeza vai ser um grande mandato que você pode anotar. Será um dos maiores presidentes da história do Vasco, deixando para trás tudo o que passou, principalmente com esse presidente que está aí. Obrigado, Leve. Obrigado pelo carinho. Obrigado a todos. A minha mãe, meu irmão, a minha família, meus amigos. A todos, obrigado pelo carinho e pelas mensagens de confraternização, de amizade, me parabenizando por mais um ano de vida. Um beijão no coração de todos. Meus amigos, vamos abrir aqui a tela e vamos ver a escalação do Vasco diante da equipe do Internacional, no jogo das 19 horas que a gente vai estar completando, fazendo o meu aniversário lá em São Januário pela primeira vez. Vai ser muito especial, vai ser muito bacana, com toda certeza. Está ao lado dos vascaínos do meu aniversário. Vai ser muito legal, muito bacana isso. Confronto. Aqui, vou mostrar aqui o Vasco Internacional. Gente, o técnico Ramon Dias vai vir com o provável Vasco com o 4-4-2 clássico, mas, ao mesmo tempo, a equipe vai atacar muito e vai defender muito e a gente vai explicar por quê. O goleiro vai ser o Léo Jardim, a zaga formada por Léo Pelé e Medel. As laterais, o Paulo Henrique e o Lucas Piton. O Paulo Henrique, novamente, titular, foi muito bem nas duas últimas partidas. Está surpreendendo até a mim. O meio-campo aí, formado, tem quatro no meio-campo, com o Zé Gabriel na contenção, com o Plachete. O Paia, mais no meio, mais centralizado. E o Paulinho, pelo lado do campo, também, ali fazendo aquela, aflutuando ali no meio-campo, dando passos para Gabriel Peck e Veguete. Gabriel Peck e Veguete, um 4-4-2. O Paulinho vai sair um pouquinho dessa parte aqui de contenção. atrás da linha aqui defensiva, vai para a linha ofensiva, vai ficar do lado do Paia, flutuando ali, dando passos para Gabriel Peck e Veguete. Vai ser uma equipe que, ao mesmo tempo, vai marcar e vai atacar muito. A gente vai falar isso porque ele mudou muito bem, eu acho que o Ramon disse, mas uma bela escalação. pois a equipe do Internacional é uma equipe muito perigosa e vai vir com o Eduardo Poder, com essas seguintes peças. O Rochê no gol, o Mercado e o Vitão na zaga, nas laterais Bustos e René. Meio-campo, Johnny Arangnes, não, chileno, Maurício e Vanderson. E, na frente, Alain Patrick e Ener Valencia. É um perigosíssimo Ener Valencia. Alain Patrick, um jogador 10 clássico, muito bom jogador. Então, é um time muito difícil de ser batido porque é uma grande equipe. Mas que o Vasco está com uma escalação aqui que a gente vai mostrar de novo, o doutor Ramon diz que a gente espera que o Vasco surpreenda a equipe do Internacional, jogue seu futebol, principalmente o futebol que jogou diante da equipe do Fortaleza, com intensidade, tanto no ataque como na marcação. E eu gostei muito dessa posição aí do Paulinho. Como o Rochê ainda não pode jogar, ele está com dois atacantes, o Gabriel Peck, e o Veguete. E aí, o meio campo ali, mais ofensivo, o Paulinho subindo. O Paulinho tem essa característica de quebrar linhas. É um jogador que consegue, com o seu digre, arrancar ali as linhas adversárias, quebrando as linhas adversárias defensivas. Então, vai ser muito bom o Paulinho mais à frente, junto com o Bahia. Eu acho que o Vasco vai ser bastante ofensivo e, ao mesmo tempo, defensivo. O time vai atacar e se defender. É uma escalação interessante. O Zé Gabriel na contenção, junto com o Brachete. E aí, a zaga é aquela. As laterais, como o Caspiton, o Paulo Henrique, o Léo e o Medel e o goleiro da Unjardim. É um jogo difícil. É um jogo que o Vasco tem que impor seu futebol. O Vasco tem que vencer. Ontem, a equipe do Goiás perdeu o Paulo Fluminense por 5x3. O resultado importante é onde o Vasco, vencendo, o Vasco sai da zona de rebaixamento. Com o empate, o Vasco pode sair também da zona, mas aí vai depender muito do resultado do Santos. O Vasco tinha que empatar e o Santos também empatar. Porque se o Santos vencesse, o Vasco seria ultrapassado pelo Santos e aí ficaria ainda no Z4. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer o Vasco ofensivo, o Vasco que parta para cima do Inter, com responsabilidade, voltando na marcação. Porque essa escalação do Ramon Giz é o que vai fazer dentro de campo a equipe Cruz de Maltina, porque a gente tem quatro jogadores no meio-campo, quatro, quatro, dois. E pode ter certeza que a equipe vai estar muito bem defensivamente, pois a equipe vai conseguir ao mesmo tempo atacar e defender com essa escalação, principalmente ali no Paulinho, ajudando o Bahia na parte mais ofensiva da ligação do meio-campo. Dois meias, armando para dois atacantes. E o Plachegues é um jogador que está na contenção, mas é um jogador que sai muito bem para o jogo, é um jogador que tem um toque de bola muito apurado. Então o Vasco, eu acho que essa escalação realmente foi a ideal que o Ramon Giz está preparando para a equipe Cruz de Maltina no jogo das 19h em São João. Meus amigos, a gente vai estar chegando lá por volta de 5h20. Vamos fazer o nosso contudo dos bastidores, depois do react pós-jogo, lá nas arquibancadas de São João. Mário, pela primeira vez, vou estar completando o meu aniversário dentro de São Januário. Para mim, uma enorme satisfação, nesse dia maravilhoso que vai ser contemplado hoje, tanto no meu trabalho que vou sair daqui a pouquinho em São Januário, com uma grande vitória do Vasco e vou estar ao lado dos Cruz Maltinos para a gente, se Deus quiser, sair com uma vitória que é muito importante, gente. O Vasco está na zona de rebaixamento, o Vasco precisa dessa vitória, o Vasco, além de vencer Passos Goiás, e no domingo terá o jogo direto na Serrinha com o próprio Goiás. E aí vencendo, vencendo hoje, vencendo no domingo, eu acho que o Vasco dá passos largos aí rumo à Sul-Americana e definitivamente sair dessa zona da degola, que é uma zona que a gente tem que sair, porque o Vasco está naquele processo de vai e volta, parece até um ioiô, e a gente precisa vencer, pois teve resultados ruins também. O Oriente venceu, não era para ter vencido, a equipe do Cruzeiro venceu, mas o Bahia perdeu, o Bahia se manteve com 35 pontos, então o Vasco, vencendo, ultrapassa a equipe do Goiás e o mais importante, abre dois pontos de frente, e a gente vai olhar também esse jogo do Santos com o Curitiba na Vila, que é um jogo importante também para a gente saber a definição da classificação geral e a gente espera sair de vez dessa zona aí que está incomodando a gente desde o começo, principalmente da temporada e do começo do Campeonato Brasileiro, que está atrapalhando, principalmente a cabeça do Cruze Maltino, que fica muito preocupado com essa situação. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estão juntos nessa luta, nessa batalha, em amor em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Vila. Uma ótima manhã de quinta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos pelas mensagens de feliz aniversário para mim, fico muito feliz, a gente tem o nosso trabalho aqui, em amor ao Vasco, e a minha mãe, Dona Maria, meu irmão Cafuriguinho Marcelinho, aos meus irmãos Carlinhos, Marluce, agradecer a todos, meus amigos de trabalho, meus amigos de plataforma de YouTube, família, e o Levin, que é uma pessoa maravilhosa, que foi um dos primeiros a ir a minha parabenizar ontem pelo meu aniversário, eu mando um grande abraço para ele, eu acho que isso é o trabalho, o fruto de estar representando o Vasco da Gama. Obrigado a todos, obrigado pelo carinho, gente, um casaca no coração de todos vocês, vejo todos mais tarde em São Januário para a gente comemorar o meu aniversário lá no estádio São Januário, e o presente que eu vou receber é uma grande vitória do Vasco em cima da equipe do Internacional de Porto Alegre. Valeu, pessoal, um grande abraço e um casaca no coração de todos. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri